Fala galera mais um dia do canal Estamos aqui para mais um desafio de futebol E hoje vai ser o fut sabão Nós colocamos a lona aqui E hoje estamos aqui com o Gabriel Meu nome é Gabriel? Estamos aqui com o Jonas Estamos aqui com o Jonas Meu irmão Estamos aqui com o Pedrinho Esse aqui tem que ir um pouco com ele Meu Deus do céu É Porra Estamos ali com o João Cabelo O vídeo de hoje vai ser o fut sabão Vão ser 5 rodadas, 3 chutes cada um Lembrando que quem Os que fizerem gol, dão bolada em quem errou Então antes de começar deixa o like, se inscreva no canal E bora para o vídeo Galera vou começar chutando no João E daí vai vim outro, depois chutar em mim E vai ser... Pai! Pai 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 É isso aqui Pai! Música Bom galera, agora é minha vez, vamos nessa Fui quase goleado dando travessão, mas pelo menos fiz um gol Agora é minha vez, é isso Agora é minha vez, vai joando a batida, muito alto Galera, eles lá atrás não fizeram nenhum gol e nós três aqui vamos ter que dar bolada Então é um x de cada um e bora nessa Agora eu vou sem medo Assim não dá Bom galera, essa foi a primeira rodada, agora bora para a segunda Galera, é a segunda rodada e eu começo o chute porque vai ser a mesma ordem A segunda rodada e eu começo a dar uma vez, vou fazer um x de cada um e bora Agora eu vou fazer um x de cada um e bora Agora eu vou fazer um x de cada um e bora Agora eu vou fazer um x de cada um Agora é a minha vez, vamos lá! Agora sonhei! Que medo! Agora foi com medo! Ah, gastei medo! Vamos lá, galera! Vámonos, pertinho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Galera, terceira rodada, é isso. Agora é minha vez de chutar a bola. Agora eu vou demonstrar porque eu estou nesse vídeo. Pelo menos eu tento. Agora é minha vez. Fiz o gol. E aí? Eu. Eu sou eu. Nossa, que puro! Fechou ainda atrás de tu, homem. Vai mais rápido! Agora sou eu. Tá cheio de bicho aqui, galera. Bom, galera, como empatou, ninguém tá uma bolada, então bora pra quarta. Quarta rodada, já deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer e pra incentivar a gente a fazer mais vídeos. Vai que nem errou, homem! Isso! Não deu certo. Agora é minha vez, gurizada. Olha, ele vai redinho agora. Não deu certo. Nós boteu mais sabão, por isso que tá deslizando mesmo. Tá ligado? Nossa, mãe, eu cozi, mano. Último chute. É, não, gente, quando? É. Vai de três dedos, Nekka. Aquela? Direto, Nekka, direto! Vai, aquela, Nekka. Nossa! Vai brincar. Rápido! Vai com medo! Bom, galera, vou fazer só quatro rodadas por causa que tá quase começando a chover aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Então, agora vai ser esbolada e é isso. Agora é asbolada. Não perdeu nada. O lugar não é mais espertávulo. Bom galera esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal e é isso, olha aqui a tempestade chegando, então é isso, falou! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!